Olá amigos e amigas que sempre nos acompanham a Cabo Joás TV Vaqueira olha que lugar bonito que a gente tá as águas do São Francisco tô com o pessoal aqui ó da minha amiga Érica Érica aqui tá conosco tá com os pais dela ali aqui é a amiga né Carol tá por aqui também os meninos aqui que vieram conhecer as águas do São Francisco eles veem muito aí na TV Vaqueira e eu tô convidando eles a tomar banho se eles quiserem tomar banho viu fiquem à vontade aqui é um lugar muito bonito essa é as águas do São Francisco cortando o nosso sertão de Pernambuco pessoal vem lá de Minas Gerais estão por aqui tudo ali como é o nome da amiga ó Dona Bárbara e seu seu Toninho e Dona Bárbara aqui é são os pais da nossa amiga Érica ali ó visitando então gente aquele abraço a todos vocês vamos ver ó já me pegou aqui o espinho eu vou ver aqui se o pessoal tem coragem aí de tomar um banho nas águas do São Francisco hoje não tá muito transparente mas a gente sabe que são água limpa né no pé do Rio São Francisco cruzando aqui o nosso sertão tchau gente aí ó o pessoal aí ó dando tchau